Mas que a ex-ministra no Ministro da Educação e Juventude no Desporto Atual compromete a atuadia no reabilita sala para o processo de aprendizagem na escola sira e no território a muito que riham e de atos lima, mas isso agora se deu que realiza. Também a realidade sala, o processo de aprendizagem, a condição ato, se continua a acontecer e estimular a tomar lilo e a capital dele a nessa linha Escola Básica Central Fatumeta. Chefe de Gabinete e Apoio Técnico Escola Básica Central Fatumeta, Aleixo Guterres Ateten, sala Lima, IHA, EBC Fatumeta, inclui sala processo de aprendizagem rua, se dá criabilidade também a nossa linha. Também a EBC Fatumeta, a iniciativa, onde coopera o estudante se ira em Inang Aman, onde há a contribuição para a reabilitação, sala processo de aprendizagem em Lima, inclui sala laboratório. Quando a condição ato, é sala processo de aprendizagem, chefe de Gabinete e Apoio Técnico Escola Básica Central Fatumeta, a proposta do Ministério da Educação e Juventude no Desporto, mas também a sua resposta. Durante a minha escola, já era 80 e tal, já era 80 e tal, já era sala nem de condição, mas também era reabilitação do Ministério. A minha mãe, o serviço cooperativa com a embaixada da América, eu fui ajuda, sala de aula, Eu sou a minha sala e a sala de sal 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 e a minha laboratória. Eu sou a contribuição de trabalho e a falta de ajuda. A minha contribuição é que o registro de 50 centavos ou 5 dólares. 5 dólares é a tinaída. O registro de cada estudante. Também o que a minha reunião é que a minha mãe decidiu para ser lugar de escola. A minha escola é uma escola pública. Tem um projeto de construção de direção nacional, unidade de infraestrutura. A minha escola é uma sala de aula. A maioria é que a minha escola é 80 e tal. A minha escola é uma construção e a minha condição é de acordo. A lei se cutera se explica. Os estudantes em Inanaman contribuem para o EBC Fatumeta. Cada estudante ainda tem uma dama dolar americano 5. O total estudante em EBC Fatumeta já está em Tustolo Rua 0,5. O professor já está em Tustolo Rua 0,5. Inclui pessoal da administração e segurança enquanto sala de aprendizagem já está em Tustolo Rua 0,5. Almeida dos Santos, Jacinto Fouca, XMN. 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 Almeida dos Santos, Jacinto Fouca, XMN.